Oi amor, tudo bem? Oi amor, tudo bom? Tudo bem? Desculpa. Imagina, eu adoro quando você chega atrasado. É bom que dá pra resolver várias coisas no celular. Não, mas eu te mandei WhatsApp, você viu? Eu adoro quando você acha que só porque você mandou WhatsApp você pode chegar a hora que você quiser. Não, amor, eu tava no trabalho. Eu adoro também quando você não responde minhas mensagens no WhatsApp, aí fica azulzinho. E aí eu fico, meu Deus, ele morreu! E aí quando eu descubro que você não morreu, eu fico aliviada. Você não achou que eu morria, eu atrasei 10 minutos. Ah, isso eu adoro também. Eu adoro quando você diminui minhas reclamações até elas ficarem bem ridículas. Você adora isso? Eu adoro! Eu piro! É muito bom porque eu já sei que eu que sou louca e que você tá certo. É, né? Coração, faz atenção em mim. Você é muito passiva agressiva, você não precisa ser assim. Você pode falar, amor, odeio quando você faz isso aqui. Eu adoro quando você me rotula com termos técnicos. Porque é bom que eu não tenho que fazer análise, né? Análise de graça! Então você não adora isso, tá? Você pode falar a verdade. Adoro! Quando você acha que você sabe mais sobre o que eu adoro do que eu mesma, que sou a pessoa que adoro. É muito bom. Inclusive, se eu esquecer o que eu adoro um dia, eu posso te perguntar, João, o que eu adoro? Me lembra? Vamos falar sinceramente? Vamos? Adoro quando você ensinou que eu não sou... Para, caralho! Fala direito o que você acha, o que você sente. Tá bom, eu odeio. Eu odeio tudo isso que eu falei que eu adoro. Eu odeio. Ai, que alívio. Nossa. Eu adoro quando você fala que você me odeia na minha cara. Ei, senhor, já tem pedido? É... Tem. Vamos lá. É... É o que, hein? É... É o que, hein? Hum... Diz aí. É... Bom, acho que duas cocas, né? Coca. Coca. Ah, que delícia. Ficar aqui duas horas esperando para vocês decidirem uma Coca-Cola, né? É tão bom isso, né? A pessoa pede cardápio para escolher Coca-Cola que precisar. Mas não tem problema, né? Está aqui acumulando trabalho na minha cozinha e eu estou aqui em pé. Igual uma avestruz avariado, né? Excelente almoço para vocês, gente. A florzinha nem fica aqui, tá? Uma boa tarde, Avós Miceis.